Eu tenho os meus pés no chão, mas sei que o meu coração está Muito além do céu e do que se possa ver Busco o que no alto está, busco o que não passará jamais Minha vida está escondida em Jesus Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar Só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Vem Deus! DJ! Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Pois moro na favela e sou muito desrespeitado A tristeza e alegria que caminham lado a lado Eu faço uma oração para uma santa protetora Mas sou interrompida a tiros de metralhadora Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e esculachado na favela Já não aguento mais essa onda de violência Só peço a autoridade um pouco mais de competência Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Father, 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 help us Send some guidance from above Cause people got me, got me questionin' Where's the love? Where's the love? Love is the key!